Fala rapazes, pelas vocês, espero que sim, tá? Porque comigo tá tudo bem? Dessa vez traindo pra vocês, tá? Um novo eFootball aí, né? De PPSSPP, tá? A garotada tava me pedindo muito, Danilo, traz aí a versão do TM Arts Danilo, cadê o TM Arts que tá sumido? Danilo, qual é o eFootball que você tá jogando? Eu tô jogando a última versão do TM Arts, tá? Ele tá sumido por enquanto, tropa, mas ele vai chegar com novidades aí, o TM, tá? Que eu já tô sabendo aí de um super lançamento Aguardem o canal dele pra vocês não perder que vem coisa nova pra vocês, tá? Preste atenção, tá? Esse é o pet que eu tô utilizando no momento, tá? Dei uma atualizada pra trazer ele pra vocês Com as novas transferências e com novas imagens de fundo, tá? Mas todos os crentes aqui, TM Arts, entre outros criadores que estão na descrição, tá bom? Pétodo TM Artszinho mais atualizado pra vocês do momento, tá? Aqui a gente já clica, vocês verem o Pedri aí, né? De fundo Meti o Pedri aqui, porque o Pedri... O Pedri é uma lenda, não tem o que falar do Pedri, né? É um jogador excelente Vamos clicar aqui em continuar Deixei num estilo meu aqui de PS5 as imagens de fundo Acho que vocês perceberam bem, bem nitidamente, né, mano? Aqui a gente já tem de background o Messi, o Haaland e o Cristiano Ronaldo, né? O trio de melhores do mundo do momento Menos o Cristiano Ronaldo, tá? Essas coisas não, mas... É o maior da história, né? Não tem o que a gente reclamar É o papai Aqui a gente vai ter modo de edição Vocês podem jogar o F2 League É uma estrelato Drain's Club Que é Master League Modos Copa e Liga Vocês já sabem como funciona aqui Tudo, né? Do eFootball de PPSSPP, né? Aqui a gente pode olhar os jogadores Olhar chuteiras Editar times Editar clubes Chuteiras novas aí, né? Que o TM adicionou A Spuma nova A Nike Didis, né? Muito chuteira bacana As faces aqui nem precisa mostrar, né? Que você já conhece as últimas... Os últimos Upgrade das faces, ó Todas realistas, né? Todas faces Ultra HD Pra você jogar aí O seu aí futebolzinho Donarama bem feito, né, velho? Você tem aqui, ó Bonucci Federico Larovic Di Maria Pogba Tem o Mila aí do... Do Giroud, ó Cabelinho já Pintado Tatuagens, tá? A observação Vocês podem passar aqui Tem o de balinha também Hoje já é com o de bala Com a tatuagem dele aí Que não pode faltar Tem o Chelsea do Pulisic Do Albameyang Jorginho Canter Kyle Havert Novos minikits também Tá tudo corretamente É o pet do TM, né? Não tenho o que falar Antônico Nova Face Essa tá... Olha isso Essa foi exagera, hein, TM Essa ficou demais Cristiano Ronaldo, né? Casemiro Van der Beek Eriksen Vocês tem todas as faces também do Liverpool Olha, ó Nunes Tudo com face, ó Firmino com face no braço Direitinho Ah, o Gabriel Jesus tem face Tanto o Martinello Como o Gabriel Face e tatuagem As tatuagens real deles Então isso é bacana De vocês verem Então o PSG também tá completo Tem o Manchester City Do Grealish Do Haaland Mano, tá um pet Excelente, né, mano? O melhor do momento Outros clubes aí Como Rafinha Ô, Rodrigo Vinícius Já tô na... Tô na ânsia de chegar lá no... No Barcelona Tô virando barcelonista Ó, Rafinha Vamos só fazer T Pedro Que se E Gave Tem como não, mano Tá muito lindo Então é isso, mano Bora fazer uma gameplayzinha Aqui pro vídeo não ficar muito grande Lembrando que Eu sempre opto Deixar a narração em inglês Se quiser botar em português Só em idioma de comentário E colocar Vocês que escolhem Porque em inglês Eu gosto que fala Todos os nomes dos jogadores Corretamente Todos, todos, todos Vamos aqui João Barcelona Esse estádio novo aí É o TM Arts Né, papai? A lenda Noite ou dia? Dia Seu jogo de dia Hum, botei tempo de 5 Mas é isso aí, tropa Deixa o likezão Comenta o que vocês estão achando Desse novo aí Futebol do TM Arts Que é lindo Por demais Já vai iniciar como? Naquele jeito Mete o Shareds aqui De gráficos Ó, pack de gráficos Fica todo bonitinho É isso, mano Deixa o likezão aí Quem curte aí Futebol TM Arts O melhor que está tendo Eu sou o comentário Peter Drury E me ofereço A sua única marca De análise de expert Aqui é Jim Beglin Olá, Peter E olá a todos Quem assiste Para mim É um real Tril de estar aqui Olha o Pedro Olha o Pedro Olha o Pedro Olha o Pedro Dembele Incomece o cross Get rid without sophistication Marcos Alonso Sergio Busquets Oh, grande chance He's kicked it out Oh, great chance Sticks it away The big occasion man has delivered Oh, that was a majestic run and finish And I think the longer he went on The whole stadium was desperate for him to put it all Levandowski Beltswan Wanted to outwit the keeper But a shade off target He's taking on the lot of them Brilliant Levandowski Calm as you like Levandowski And he's kicked it out Petri Pedri Crossbar comes to the rescue Leva Goal That could turn out to be a big, big goal Players ecstatic Fads delirious This is your Tokyo This is your Tokyo This is your Tokyo Tamo junto, valeu E Qualquer dúvida é campo nos comentários ou no instagram, tá? Valeu E 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 Tchau.